A UFRJ Nautilus está arrecadando dinheiro para participar da RoboSub, uma competição internacional de veículos submarinos autônomos. A equipe é integrada por estudantes de várias áreas da UFRJ e quer retornar aos Estados Unidos após cinco anos. O objetivo é levar a tecnologia brasileira e representar a universidade nessa disputa mundial. A equipe da UFRJ é pioneira na competição. Em 2018, foi a primeira da América Latina a participar do evento. Neste ano, enfrentaram dificuldades com o transporte do submarino, já que, ao chegar na alfândega, ele foi confundido com uma possível bomba e teve que ser desmontado. O problema acarretou dificuldades na prova. Mas depois disso, já participaram de mais três edições do evento. A última delas, em 2021, foi online. E eles terminaram com o terceiro melhor projeto técnico. A RoboSub 2024 será realizada na Califórnia, Estados Unidos, entre os dias 5 e 11 de agosto. O evento conta com equipes de universidades de todo o mundo. A meta da UFRJ Nautilus é arrecadar R$ 48 mil para poder arcar com os custos de participar do evento. E você, quer contribuir com a vaquinha? O link pode ser acessado no Instagram, arroba UFRJ Nautilus, e também aparece aqui na tela e na descrição do vídeo. Eu sou Daiane Marques para o TJUFRJ.